Música Os trabalhos em campo dos militares que integram a Operação Transamazônica iniciaram às 8 da manhã e foram concluídos às 7h45 da noite Após 12 horas, foram percorridos ao redor 400 quilômetros entre o Maitá e Apuí A partir do reconhecimento realizado, constatou-se que este segmento da Transamazônica ainda é de revestimento primário, contendo duas balsas a primeira no Rio Madeira e a segunda no Rio Aripuanã Os primeiros 100 quilômetros estavam muito bons estrada em revestimento primário, da mesma forma que os últimos 200 quilômetros A parte central com 100 quilômetros já não estava tão boa e carecia de prudência, principalmente em razão dos buracos na pista Ao todo, nós verificamos 23 pontes, todas elas em madeira algumas necessitando de manutenção além disso, 126 bueiros e fizemos a travessia em duas balsas a primeira em Humaitá, no Rio Madeira e a segunda no Rio Aripuanã Desta forma, nós encerramos a nossa primeira jornada efetivamente na rodovia transamazônica que foi implantada durante o governo militar entre 1969 e 1974 Ramones Penner para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas Apoio 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 Apoio